No fundo do meu quintal E mais o nome da planta é lá Antes da planta nascer, quase que vi o meu fim Ela se desincorporada, voltava o seu coisa ruim E depois pegava meu prato de boia, jogava tudo dentro do ralo Quando eu reclamava ela dizia assim Quero muito respeito com o cabal Diz que a planta formosa é A Ruta de Viné E mais o nome da planta é lá E a Ruta de Viné E no fundo do meu quintal nasceu Uma planta madeira No fundo do meu quintal nasceu Uma planta madeira Planta que foi consagrada Por minha vó rezadeira O avô que veio de Angola Vem em cima fala besteira Olha aí diz que a planta formosa é A Ruta de Viné E mais o nome da planta é lá E a Ruta de Viné Depois que a planta nasceu Muita coisa aconteceu O inferno pegou fogo Até o capeta correu Que aquela crioula que eu mandei com o inferno Que o coisa ruim logo me devolveu Quando deu de cara com o pé de aguda Ela te mostrou e desapareceu Diz que a planta formosa é A Ruta de Viné É, é a muda digna E mais o nome da planta é ela É, é a muda digna É, é a muda digna A muda digna A muda digna Mas é o Brasil, vamos olhar E mais o nome da planta é ela É, é a muda digna Saiu bem grande Saiu bem grande Mas o nome da planta é lá A ruta tira ovo de banqueca, batapô E a ruta O dor tá comendo